Estamos quase chegando Tanto de gente que estamos vendo Uhul, estamos aqui Chegamos na ponte Hoje que a gente não trouxe a capa Estamos olhando tudo Meu cunhado Minha mãe Deixa a mãe passar Vai andando agora A senhora está para trás Mano, está molhando tudo A galera está voltando tudo É muito bom É muito bom É muito bom É muito bom Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá